Hoje também é o dia de Santa Terezinha, conhecida como a Pequena Flor. Mostra as imagens que a Moni traz aqui, da Santa Terezinha, que nasceu em 1873 na França. E a sua vida de simplicidade e amor profundo pela oração, a tornou uma das santas mais amadas da Igreja Católica. Com sua Pequena Via, ela ensinou que até as menores ações feitas com amor e simplicidade têm grande valor. Ela foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925, é patrueira das missões e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de confiança na misericórdia de Deus. Então, para homenageá-la, Moni Barnes vai nos ensinar a fazer uma linda Santa Terezinha em biscoito. Bem-vinda, Moni! Obrigada, obrigada. É sempre uma honra. É verdade. Olha só, que graça. Você já trouxe ali várias imagens de Santa Terezinha. É porque hoje é o dia dela e eu quis presentear o pessoal, né? Então, matei a noite de sono e fui indo. Vamos começar, então? Vamos. Vamos começar, sim. Você tem uma Santa Terezinha na sua casa? Olha, você acha que... Eu acho que eu não tenho, sabia? Aquela ali de amigurumi, aquela ali é sua. É mesmo? Aquela ali de crochê. Uau! Obrigado! Para você botar num lugar especial para proteger você e a sua família. Muito obrigada, viu? E foi feito com todo carinho do mundo. Vai lá para casa com o maior carinho. Então, vamos começar. Aqui, ó, é um vidro de esmalte que eu nem desocupei, olha. Ele está do mesmo jeito. Como é que é? Está meio solto aqui. Isso aqui se adaptou? Não. Eu só furei com aquela minha ferramentazinha, que é aquela broquinha, que eu botei o epóxi, sim. Furei, coloquei aqui o arame. Tem um pedacinho de massa, ele está até solto aqui, ó. O que tem aqui dentro? O esmalte que estava dentro. Não precisa jogar fora, não vai mexer com o meio ambiente. Ah, porque vai ser a estrutura. Porque, assim, você joga fora e aí você vai agredir o meio ambiente, né? Que você está jogando no lixo e aí não dá muito certo. Então, eu deixo dentro porque não vai sair mesmo. Ah, então, às vezes você tem um esmalte aí que já está vencido, né? Isso, eu só uso os vencidos. É. Não foi minha manicure que me deu porque ela não me dá os esmaltes. Foi a minha filha. Minha filha deu uma recalchutada lá nos meus... Aí eu digo, olha aqueles esmaltes todos. Eu digo, ah, Santa Terezinha, vamos lá, né? Eu passei... Essa fita que vocês estão vendo aqui é só para cobrir a marca, tá? Não precisa. Então, coloquei o arame, furei, coloquei o arame, um pedacinho de biscuit e eu passei cola nesse vidrinho. Você só vai vir aqui, deixa eu só abrir mais aqui, porque tá... Aqui, ó. Você só vai trazer ele aqui, ó, encostou e vai envolver. Coisa mais fácil, vai envolvendo aqui, ó. Espalhando a massinha, certo? Ó. Até você cobrir o vidro todo, né? Não tem muito segredo isso aqui. Vai revestir o vidro. Aqui atrás você vai puxando a massinha. E vem aqui embaixo. E ontem ou até duas horas de amanhã, pensando na galera aqui, eu digo, ah, todo mundo tem que ganhar uma Santa Terezinha, né? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Obrigado por esse seu carinho, viu, com a gente. Olha só, cobrir. Tá. Agora a gente faz as marcas. Atrás, vocês não se importam muito, porque tem o manto. Então eu venho aqui na frente, ó, só marco a cintura dela e faço umas marcações subindo aqui. Tá? Não tem muito o que fazer. Eu já trouxe uma seca aqui, ó. Coladinha na base, que é uma base de biscuit que eu cortei. E eu coloquei a cola instantânea, certo? Perfeito. Colei o biscuit na base, tá aqui pronto. E a gente vai fazer a cabeça. Vamos pra cabeça. Eu trouxe tudo já. Vou te ajudando. Já tá sovada? Eu vou precisar que você sove. Qual? Deixa eu ver. A branca? Pode ser a branca. Qual que é a próxima? A branca é depois dos braços. Pode ser a branca. Então vamos lá. Aqui eu tenho 18 gramas, bolinha de 25. A gente vai encaixar. Eu já trouxe uma cabeça também pronta pra não dificultar. Aqui, ó. Eu vi você falando sobre idade e tudo e achei super interessante aquilo, porque a gente entra na faculdade muito cedo, né? E eu entrei aos 17, com 22 eu já era formada. E agora eu volto pra faculdade, né? Quase avó. Olha só! Parabéns! Volto pra faculdade e tô concluindo. Que faculdade você tá fazendo? Eu tô fazendo nutrição. Que legal! Faço em São José dos Campos e moro em Taubaté. E eu vou pra lá sempre. E agora todos os dias, vamos começar os estágios. Eu tô amando a faculdade. E é um respeito que a turma jovem tem, sabe? Eu não me sinto diferente. Que legal! Isso é muito bom saber. É! E eu sou assim, ó. Sou representante de turma desde o primeiro semestre. Então as meninas são as queridas. Eu tô amando a faculdade que eu tô fazendo. E nunca é tempo pra recomeçar e pra começar, né? É! Muito legal. Olha, aqui a cabeça, da mesma forma que a gente faz sempre. Certo! Encaixei a bolinha, fiz uma coxinha, achatei. Marquei a linha dos olhos. Todo mundo que faz biscuit já tá bem familiarizado com isso aqui. Verdade. Nós vamos encaixar os olhinhos e vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar a boquinha dela. Marquei a boca. E aqui, ó. Eu tenho os olhinhos. Resinados. Quem não tiver... Pode pintar, né? Pode... Pode pintar, entendeu? Vamos colocar os dois olhinhos aqui, ó. Ó. E aí eu já trouxe uma feita aqui, ó. Tá? Ótimo. Só coloquei os cílios e a gente já vai colocar tudo no lugar. Perfeito. Primeiro eu vou na... Continua salvando essa daí. Porque eu vou botar os bracinhos. Certo. Vamos fechar aqui? Vamos dar... Pra não secar. Problema, é. Aqui, ó. Eu faço duas coxinhas compridas. E agora a gente vai... Encaixa aqui. Ó. Vou marcar o meio de cada bracinho pra gente encaixar ali. Marco bem. Esse aqui rachou um pouquinho, mas não vai dar pra eu mexer. Aqui, ó. Só cola branca. Ó. Certo. Já tá no lugar. Agora o branquinho. Agora sim. Eu vou abrir aqui uma faixa pra envolver a cabeça. Vou vir aqui debaixo da volta. Envolvendo, né? Envolvendo. Perfeito. Tiro aqui, ó. Só é arrastar aqui pra trás. Agora a gente vai encaixar. Certo. Já trouxe as flores prontas pra gente colocar também. Ó, cortei aqui o pescocinho. Pode passar cola, tá? Minha massa tá bem úmida. Ó. Coloca uma bolinha de dois centímetros. E agora essa parte? Agora essa parte é a última. É a última? É depois da amarelinha que tá ali, ó. Aquela amarelinha ali, ó. Solva ela só um pouquinho pra mim. Ó. Vamos ver. Gasta muito pouca massa, né? O pessoal gosta, não tem muito o que fazer. Eu vou... Isso aqui eu já tô até abrindo pra você. É, vai abrir. O nosso programa tá quase acabando. A gente aproveita pra passar os contatos da Moni pra você segui-la e acompanhar lá nas redes sociais o trabalho lindo que ela faz em biscoito. E também é amigurão. Aí eu trouxe esse aqui, ó. Vou passar uma colinha. Vamos encaixar. E vamos só ver essa parte? Agora só essa parte. Vamos ver. Já até abri pra você, ó. É, você tá facilitando tudo. Facilitando a minha vida. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu faço sempre a mão livre, porque é mais... Certo. Né? Você passa uma colinha aqui. Já vem com ela aqui, ó. Eu sempre boto a sobra aqui pra cima. Aham. E depois só acerta, né? Só acerta. Aqui só é vir aqui, ó, e arrumar. Quer ver? Vamos mostrar a pronta ali? Aqui, ó. A gente... Ó, tá aqui do lado, ó. Daí depois você coloca só a mãozinha... Só a mãozinha e cola as florzinhas com a cruz. E já acabou. E já acabou. Não tem muita coisa, não. E também... Ah, que linda que ficou, viu? Parabéns, viu, Mônio? O seu trabalho é muito lindo. Muito lindo, muito lindo mesmo. Vamos passar mais uma vez os contatos da Mônio, mostrar as outras imagens. Quero demais te agradecer, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Obrigada, obrigada.